Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, ou quem sabe o corretor do seu coração, né? Você não está apaixonado por mim, mas você vai se apaixonar pelo que eu vou te mostrar. Beleza, gente? Olha só, esse vídeo ocupa o terceiro lugar aqui no top 10 do canal. Essa linda casa, ela foi publicada dia 28 de dezembro de 2020 e ela continua vendo até hoje. Gravado com o meu celular Galaxy Note 20 Ultra, essa linda casa tem uma arquitetura diferenciada com uma piscina e um salão de festa no terraço, uma piscina suspensa e a suíte principal é terra, isso que chama muita atenção dessa casa. Talvez isso fez com que ela não seja vendida até hoje. Com possibilidade de colocar um carro dentro da sala na decoração. A casa é de esquina, é para quem gosta de estar na vitrine, tem mais de 380 mil visualizações e ela ocupa a terceira colocação aqui no canal. Atualmente ela voltou a vender e o valor dela está a 8 milhões de reais. E tem um vídeo atualizado dela no canal, o link está aqui na descrição, aqui embaixo. Bora curtir momentos especiais que eu gravei nessa casa? Vem comigo, gente. Vamos lá! Tchau! Tchau!